Aí, aos 20 minutos, Luiz Fabiano recebeu pela direita, entrou na área e bateu forte no canto, o Cássio espalmou para esse canteio. Nessa foi bem o Cássio. De novo para você, Luiz Fabiano, que fica no São Paulo, acertou sua situação, está tudo legal, ele continua, mas hoje não fez gol. Aí, um momento preocupante para o Corinthians, o Danilo se chocou com o Rodrigo Caio. E aí, ele foi substituído pelo Douglas e a suspeita de rompimento do ligamento colateral do joelho esquerdo. Aliás, o Douglas seria substituído também pelo Renato Augusto. O gol do Corinthians saiu aos 28. Romarinho fez boa jogada, cruzou rasteiro o Emerson. Foi bloqueado e o Paulo Guerreiro completou para o gol, Timão, 1 a 0. De novo para você, a boa jogada do Romarinho. O Sheik tentou, furou e o Guerreiro botou para dentro. Ainda no final da primeira etapa, a bola na área corintiana. Aí, o Rodrigo Caio não conseguiu completar para o gol. Aliás, o lance tinha sido parado por falta também. No primeiro minuto do segundo tempo, o São Paulo conseguiu o empate. Aloysio tinha acabado de entrar, ele arriscou e o Cássio aceitou, 1 a 1. Logo no primeiro lance do segundo tempo. Aí aos 19, o Renato Augusto cruzou e o Guilherme, possível substituto do Paulinho, foi hoje, né? Guilherme cabeceou. O Rogério ainda tocou na bola antes dela pegar na trave. Olha, observe aí o replay do lance. O Rogério consegue desviar e a bola belisca a trave. O Corinthians, a gente vai ver daqui a pouco, o Corinthians continuava pressionando. A boa jogada de contra-ataque, bola na direita com o Sheik. Romarinho mandou de peito, outra bola na trave. Romarinho não acreditando na jogada, no que tinha acontecido. A bola tinha ido para fora, de novo, quase um gol de peito do Romarinho. E aos 30, o Renato Augusto recebeu pelo meio, recebeu o Rogério adiantado e encobriu, não perdoou. 2 a 1, o Corinthians. Renato Augusto. Aos 40, o São Paulo teve a chance de empatar. A gente vai ver aí. Mas o Fábio Santos conseguiu salvar o chute do Aloysio. E comemorou muito, aliás. Bola para o Mato, que o jogo é de recopa. O jogo é de campeonato, é de recopa. Vale título. Primeiro jogo hoje. Segundo jogo.